E aí meu povo, estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui pra mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition aqui pro canal E galera, dessa vez aqui eu vou mostrar pra vocês um novo chefão ou também conhecido como boss aqui do Minecraft Pocket Edition Que é muito perigoso e eu quero ver quem aí vai conseguir derrotar ele, beleza? Então galera, antes de eu começar aqui eu quero pedir duas coisinhas pra vocês A primeira delas é que vocês deixem o joinha aqui agora no vídeo, por favor, que ajuda demais mesmo o canal E a segunda coisa é que vocês me sigam no Instagram, que também vai tá aqui na descrição do vídeo pra vocês me seguirem lá É muito mais fácil a gente conversar por lá, beleza? Então bora começar então com o vídeo e vamos nessa, galerinha! Bom pessoal, pra vocês conseguirem achar então esse novo chefão do Minecraft Pocket Edition Vocês vão precisar de um Edom aqui, que vai tá na descrição do vídeo pra vocês poderem baixar ele, beleza? Então depois que vocês tiverem baixado e instalado eles, vocês vão precisar de blocos de ferro e também de uma abóbora pra isso, tá? Então vocês vão ter que construir a seguinte estátua aqui, como se fosse a do golem de ferro Que é desse jeitinho aqui que eu tô fazendo, ó Beleza, tudo certo? E agora a gente coloca aqui a abóbora em cima E agora então apareceu esse novo chefão do Minecraft Pocket Edition E galera, olha só os olhos dele, ele tem os olhos do Enderman E aqui na cabeça dele vocês podem ver que tem um novo bichinho aqui E esse bichinho, galera, ele pode ser atacado na gente, o que vai deixar a gente cego E galera, é sério agora, esse novo chefão é muito forte mesmo Eu vou tentar lutar contra ele aqui, eu tô sem amadura Mas eu vou tentar lutar aqui, vocês vão ver como que vai ser difícil E eu quero ver aí qual de vocês vai conseguir derrotar ele, beleza? Então pera aí, deixa eu colocar aqui no modo de sobrevivência Galera, olha só a nossa luta Não sei quanto tempo a gente vai aguentar contra ele, né? Mas vamos lá, ai meu Deus do céu Olha lá, ai, ai não me bate Nossa, caraca, ele, ai, ai, tacou o negócio de mim Meu Deus, meu Deus, que que é isso, tá me perseguindo Caraca, foge Não, 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 não Mano, ele tá jogando mal, ai, olha isso Eu tô conseguindo ver minha vida Mano, ele é muito forte, galera Ainda mais pra eu que tô sem amadura Mano do céu, é muito difícil de matar ele Precisa de ter muitas, muitas Você precisa bater muitas vezes a espada nele Caraca, 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 o que eu vou fazer? Eu tô ficando sem vida já E galera, o pior de tudo é que ele não morre Ele é muito forte mesmo E eu quero ver, cara Quem aí de vocês consegue derrotar ele aqui no Minecraft Pocket Edition Sem ajuda de nenhum amigo E também sem armadura Igual eu tô jogando aqui, hein Ai, não vou conseguir não, cara Ah, não Então, pessoal Como vocês puderam ver, velho Esse chefão é muito forte Mas também é mais divertido aqui É uma coisa a mais pra vocês jogarem no Minecraft Pocket Edition, né Eu achei bem interessante aqui E eu quero ver, então Quem vai conseguir matar ele, beleza? Mas, galera Eu espero que vocês tenham gostado, então Desse novo Adon e aqui do vídeo Não se esqueçam de mandar esse vídeo Pros amigos de vocês aí Pra todo mundo ficar sabendo dessa novidade E também poder jogar com esse novo chefão aqui Do Minecraft Pocket Edition, beleza? Então, galera Que nem eu falei Vai tá aqui na descrição o Adon Tem aqui uma textura E também o Adon pra vocês instalarem E tudo que vocês tem que fazer É só apertar em cima deles Que eles vão ser instalados E depois é só você aplicar no seu Minecraft, beleza? Caraca, eu fiquei cego aqui, mano Não tô vendo nada Que medo, velho É muito forte mesmo esse chefão Mas, galera Então não se esqueçam de deixar o like aqui no vídeo E de se inscrever no canal também E eu vejo vocês no próximo vídeo, beleza? Então é isso Fica o desafio pra vocês E até o próximo vídeo Valeu, falou E fui!